Vocês já passaram por isso aqui? Vai fazer a medição de uma parede, aí tem que usar a trena lá no chão para poder ficar fazendo medida e sofrendo com isso, quando a medida de uma parede é grande, você tem que pedir auxílio de alguém para te ajudar, ou às vezes você só consegue medir uma parede pequena assim na trena. Não que a trena não seja ruim, que isso aqui é essencial para nós que trabalhamos nas obras, mas a dica que eu quero te falar aqui agora nesse vídeo vai ser muito importante para você que quer fazer, por exemplo, a medição de uma obra inteira, sozinho e rápido. Olha só, chegou para a gente aqui a trena a laser da Wepar, esse aqui é o modelo LM120A, vou abrir aqui a caixinha junto com vocês para ver o que tem dentro da embalagem, mostrar o produto para vocês, fazer aqui um review completo do produto, olha só. Bom, manual, comum, normal em qualquer produto novo que você compra, tá? Tá aqui, uma bolsinha para você colocar a trena dentro, ok? O cabinho USB e a outra ponta, eu não sei falar o nome dessas pontas aqui, mas é o encaixe dela, você não é a pilha, tá? É a bateria, você consegue carregar. E aqui tá a belezinha, olha só, essa aqui é o modelo que eu mostrei para vocês, ó, LM120A, tá? Uma trena a laser da Wepar, a bateria, não é a pilha, tá bom? Que você consegue fazer a medição de uma obra inteira sozinho. Vamos ligar ela aqui, ó, você vai apertar o verdinho, ela vai ligar, olha que legal, olha que bacana. Tudo zerado. Essa informação aqui em cima, ó, tá vendo? Tá uma setinha e um quadradinho ali, parecendo um 8, é que ela tá informando para você que ela tá pegando a medida exatamente daqui, ó. Ou seja, a hora que você apoiar ela aqui, ela já vai tá pegando a medida zerado daqui para frente, o que é bem legal, é tipo, como que eu consigo fazer a medição de algum ambiente, de alguma parede, de um teto com essa trena? Olha que legal, olha que interessante, ó. Primeiro eu vou desligar ela aqui e vou ligar de novo para vocês verem, ó. Ligou! Apertei aqui no Read, esse botãozinho verde aqui, já tá tudo zerado. O que que vai acontecer? Você vai apertar ele de novo, ó, não tá aparecendo nada. Você apertou ele de novo, apareceu o laserzinho da trena, tá? Que é onde vai fazer a captação da medida. Então, o que que você vai fazer? Você vai encostar a trena em algum lugar, tá? Você vai encostar ela em algum lugar aqui numa parede, numa superfície, vai lá no outro lado, vai medir, ó, eu vou pegar essa medida daqui até ali, ó. Olha que legal, vou pegá-la daqui ali, ó. Você vai clicar aqui novamente, ela já vai me dar a medida, ó. Olha que bacana, tá? Simplesmente, de novo, vou fazer aqui mais uma vez para você, ó. Vem cá, vou fazer aqui que tá mais próximo, tá melhor, tá mais fácil, ó. Mais uma vez, vou zerar ela aqui, ok? Zerei a trena, tá tudo zerado. Você vai encostar ela no lugar, olha lá o laser aqui, ó. Olha que bacana. Apertei de novo, ela me deu a medida, ó. 1 metro e 13 centímetros. Vamos conferir se é isso mesmo? Vou pegar a trena aqui agora, normal, que a gente conhece convencional, e vou pegar uma medição aqui, ó. Ó, ela tá me dando uma medida precisa de 1,12, é, 1,13 praticamente. Tá vendo lá que legal, ó. Ó, de lá, mostra aqui, meninas, ó. Ó, daqui, ó, até aqui, ó. Tá? Exatamente 1,13. Então, o que que acontece? Quando você vai fazer a medição de algum local, ó, ela consegue, ó, é lá na ponta, lá em cima, ó. Ela consegue me dar essa medida também, deu 6 metros, ó. Daqui de onde eu coloquei, até lá em cima. Se eu quiser fazer a medida de uma parede maior, olha lá que legal, ó. Vou pegar de lá até aqui, ó. Olha que bacana, ó. Olha lá no canto. 3 metros e 74,6. 3 metros e 75, tá? E ela sempre vai deixando, né, no histórico, as medidas anteriores que você captou, tá? Então, essa treininha aqui vai salvar a sua vida, você que trabalha na construção civil, você que é gesseiro, você que é pintor, você que é eletricista, você que é carpinteiro, você que é marceneiro, não importa, você que é pedreira, azulejista, não importa a área que você atua. Se você tem um aparelhozinho desse aqui, custando muito pouquinho o preço dela, pra fazer uma medição de uma obra, te garanto que você vai ter muito mais facilidade, em vez de você estar com a sua treina convencional, tá? A treina convencional ajuda muito, mas uma ferramenta dessa aqui, eu garanto pra você que vai subir o patamar aí das tuas medições, das tuas obras, tá? Esse aqui foi um aparelho, foi uma treina laser que a gente adquiriu diretamente por esse link que tá aqui embaixo na descrição pra vocês. Foi por onde a gente comprou a treina laser da UEPAR. Vocês têm visto aqui anteriormente, em vídeos anteriores, que eu tenho mostrado pra vocês alguns níveis a laser que a gente tem adquirido também e tem trazido aqui no canal um box, um review completo do aparelho, mostrando os detalhes técnicos pra vocês, pra ajudar você, que gostaria de comprar uma ferramenta dessa, mas gostaria de ver ela funcionando primeiro, saber informações. Então, essa aqui é mais uma ferramenta que eu tô trazendo aqui no canal pra vocês, mostrando que vale a pena você investir o seu dinheiro, comprar uma ferramenta dessa, e que é barata. Eu nem vou revelar o preço, porque eu recebi comentários em outros vídeos que a gente fez. É de quanto você pagou, quanto você custou. Depende muito da sua região, do frete. Depende muito. Eu não posso falar pra você, olha, custou X valor pra mim. Aonde eu moro, o frete na minha região. Se você mora no sul do Brasil, se você mora no norte, no nordeste, em São Paulo, varia muito. Então, eu não posso falar pra você qual o valor final do produto, sendo que vai ter o frete aí. Então, eu vou deixar aqui embaixo, na descrição, o link. Você clica até aí, vai ver o valor do produto e vai ver também o valor do frete já redondinho pra você, tá? A dica do vídeo era essa. Toda vez que você for fazer uma medição de uma obra, que você estiver sozinho, principalmente, você vai conseguir fazer a medição. Olha lá, esse degrau aqui, tem quase um metro. Tá vendo que bacana? Olha lá que legal. Isso, ele me deu a medida aqui agora. Vou zerar aqui de novo. Zerei, zerei tudo. Vou fazer aqui de novo agora. Vou pegar daqui de baixo pra cima, do degrau ali, de um degrau ao outro. 19 centímetros, tá? Daqui da face acabada até o piso aqui, tem 19 centímetros. Zerou, pra zerar, apertou o off aqui, ela zera. Apertou o off clear aqui e segurou, ela desliga. Apertou novamente o verdinho aqui, ela ligou. Então, assim, é um aparelho muito legal. Eu gostei demais. Tá até aqui, deixa eu até mostrar pra vocês. Aqui tá o encaixezinho do carregador dela, que vem com o cabo pra você fazer o carregamento dela. Essa trailer é muito levinha, muito boa de se trabalhar. Você pode até, deixa eu desligar ela aqui. Você pode até, inclusive, levar no seu bolso. Sem problema nenhum. Você põe no seu bolso, vai lá, faz o seu transporte tranquilo. Bem levinha, resistente, toda emborrachada. Um plástico bem resistente. Curti demais, gostei muito. Então, era um vídeo que eu gostei. Ah, vem até, olha só. Se você quiser colocar aqui, acho que tem um... Aqui, ó. Tem até um lugarzinho de você colocar, pra você segurar a treininha aqui, tá? Então, era uma treina que eu tava querendo trazer aqui no canal, um vídeo pra vocês há muito tempo, desse produto, que vale muito a pena pra você, que quer fazer medições, não importa o segmento, a área que você trabalha dentro da construção civil. Vale muito a pena. Como eu falei, a treina convencional, nem sei onde que eu coloquei ela aqui, vale a pena você utilizar. Mas a treina a laser vai subir o patamar das suas medições aí. E outra coisa, tem precisão, tá? Esse produto aqui, esse aparelhozinho aqui, traz precisão nas medições que você quer trabalhar. Principalmente pra quem é em marcenaria. E os móveis, a gente sabe que tem que ser medidas exatas. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado, curtido. Essa informação, esse unbox aqui da treina a laser da Wepar que a gente adquiriu. E deixei o link aqui embaixo na descrição pra você também, e gostaria de ter esse aparelho pra você ver o valor e o frete pra tua região. Tá bom? Se inscreva, curta, deixe o seu comentário a respeito desse produto aqui, que eu quero saber a sua opinião. Um abraço. Até o próximo vídeo.